Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos que estão conosco nesse momento. Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Consigo agora tirar o som aqui do outro espaço que a gente está. Vamos lá, então. Meu nome é Jemerson Saqueto e estou diretor do IFES Campus Vila Velha. Mas, para além da questão da direção, eu sou, de fato, professor do Programa de Pós-Graduação e Ensino de Humanidades aqui do Instituto, do nosso nível de mestrado e da linha de pesquisa de práticas educativas. Então, assim, a gente faz para além dos processos de gestão. A gente está diretor. O fato é que a gente é professor. Sou professor também do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, do Edu Cimate e professor de diversos cursos de licenciatura e de cursos técnicos aqui do IFES de Vila Velha. E hoje vou estar aqui compartilhando, partilhando com vocês de modo muito breve, né? Por mais que lá no nosso cronograma tivesse agendado uma mesa extensa e alguns programas tenham escolhido a tática de se utilizar, né? De conversar, fazer diálogo com alguns alunos. Na tarde de hoje, eu vou apresentar, na verdade, a linha de pesquisa de práticas educativas do nosso programa de pós-graduação. Bom? Então, essa é a ideia de a gente falar um pouquinho dessa vertente, né? Práticas educativas. O que é isso dentro do mestrado em Ensino de Humanidades? Vamos lá, então. Então, a nossa linha de pesquisa, ela trata do quê? Ela trata do estudo e da investigação sobre o desenvolvimento do ensino de humanidades. E aí, por mais que as pessoas tenham essa concepção, né? Que tipo, humanidades, que nome é esse, né? Que rique estudo em humanidades, afinal de contas, né? Humanidades a gente está adentrando no campo das ciências humanas. Quando o mestrado em Ensino de Humanidades nasceu, a sua gênese tratava de um conjunto de professores, doutores das ciências humanas, ou seja, da linguagens, né? Da pedagogia e da história, da geografia, das ciências sociais, da filosofia, da psicologia. E nós, então, pensávamos, qual o lugar das ciências humanas, qual o lugar das humanidades dentro do IMSS? E será que nós, enquanto docentes, teremos condições ou espaço para atuar também na formação continuada de professores, na formação estrito-senso de professores? Então, nós nos colocamos ou nos situamos nessa situação e, enfim, na difícil missão de representar as áreas de ciências humanas do nosso instituto. Pensando, inclusive, o que são as ciências humanas dentro de um instituto de formação profissional e tecnológico? Então, esse estudo sobre o desenvolvimento do ensino de humanidades, ele tem a ver com esse histórico, com um grupo de educadores que estava preocupado em fazer formação continuada de professores a nível de pós-graduação, a nível de estrito-senso, junto com o nosso estado dentro, o nosso estado do Espírito Santo, atingindo, então, ou fazendo cumprir o nosso papel de formar os educadores do nosso estado das ciências humanas. E essa preocupação, o IFES, a pegada tecnicista, o IFES e uma pegada positivista, e o IFES e a técnica e educação profissional e tecnológica, e o que tem a ver história, filosofia, sociologia, linguagens, artes, pedagogia, psicologia? O que a nossa área teria para contribuir ou ajudar a pensar a educação profissional e tecnológica no Espírito Santo e no país? Especificamente, então, nós foram criadas duas linhas de pesquisa, uma direcionada à formação de professores, e outra ligada às práticas educativas. Práticas educativas naquilo que o próprio conceito já traz, a ideia de trazer e desenvolver produtos educacionais e pensar novas metodologias de ensino e novos proventos pedagógicos dentro de espaços educativos formais, dentro de espaços educativos não formais, mas pensando a melhoria da educação básica como um todo dentro de uma perspectiva das práticas educativas. Quem são os professores que estamos ligados diretamente à linha de práticas educativas? O professor Antônio Carlos Gomes, da área de linguagem e de literatura, um professor já experiente dentro desta área, só um momentinho. Que, inclusive, junto com a professora Letícia e outros professores da área de linguagens constroem, criam e, obviamente, dão desenvolvimento ao mestrado e ao programa de pós-graduação em ensino de letras, o Prof. Letras, e aí toda uma dedicação dentro do campus Vitória para o desenvolvimento das áreas de letras, também dentro do Instituto. O professor Antônio Carlos vem para as práticas educativas pensando uma série de possibilidades que vão estar aliadas aos seus alunos e, obviamente, que alguns daqui da lista que eu já apresento já são egressos, já são mestres, já é ensino de humanidades, mas para que a gente tenha uma ideia de como o campo e como as pesquisas foram ou estão sendo desenvolvidas. Dentre os alunos do professor Antônio Carlos estava o Magno, falando, está ainda, falando sobre o uso do hip-hop como estratégia de ensino e aprendizagem na perspectiva de uma educação libertadora. A Lorena, falando sobre a leitura, além das palavras, construindo civilidade e contra-hegemonia com literatura na educação infantil. A Marcela, tratando sobre leitura na biblioteca escolar, refletindo além das palavras com poemas e canções. A Yara Alice, falando sobre a leitura de mundo em humanidades, discutindo os preconceitos com operações de linguagem na educação de jovens e adultos. O Michael, falando sobre direitos humanos em sala de aula, constituindo-se sujeitos por meio da informação de alunos, informação, informação, de alunos professores. Bruna, o ensino de linguagem ou de língua portuguesa na perspectiva epilinguística, exercitando a humanização dos sujeitos. Ana Paula Novaes, o ensino de leitura na perspectiva de humanidades, constituindo sujeitos nas operações de linguagem. Mariana, linguagem, inclusão e humanidades, dos relatos de uma autista às práticas educativas. E o Clériston, que trabalhou a linguagem e humanidades, um estudo de abordagem epilinguística com histórias em quadrinhos. Então, o que está versando aqui a área de práticas educativas na perspectiva do professor Antônio Carlos Gomes? A ideia de que a língua vai para além dos processos de alfabetização, a língua enculturada, a leitura de mundo e a cultura permitindo que se encontre uma perspectiva sócio-histórica, crítica, analítica e política da realidade. Também faz parte da nossa linha de pesquisa o professor Antônio Donizete, que já não é mais da linguagem. O Antônio Donizete já é da área de pedagogia, já é da área de educação e da área de filosofia. E os seus trabalhos no mestrado em ensino de humanidades, eles dialogaram e ensejaram falar sobre educação e o ambiente em uma colônia de pescadores, com a Luane. O Orion, conectando experiências educativas, o caso do Fórum de Movimentos Populares, de Direitos Humanos e Cidadania Emancipatória. com a Rafaela, navegando pela história, espaços com potencial educativo da região metropolitana de Vitória, com mediadores do ensino de história, da colonização do Espírito Santo. Com a Mileide, já estamos falando dos egressos do nosso curso e de como eles trabalharam junto com o professor Antônio Donizete. História e Cultura Afro-Brasileira em Livros Didáticos, uma questão de memória e identidade. Com a Isabela, refazer o caminho da história local, uma possibilidade de ensino a partir da parceria escola-comunidade. Com a Adriano, cidadania emancipatória e educação ambiental, uma intervenção a partir da pedagogia histórico-crítica. Com a Vanusa, espaços educativos não formais, em Nova Meida, um diálogo com a escola Virgílio Pereira e as possibilidades de novas aprendizagens na perspectiva da pedagogia histórico-crítica. Ou seja, uma pegada freiriana, sócio-histórica, cultural, da psicologia crítica, olhando para as realidades educacionais na busca de desenvolver projetos e práticas interessantes na área de filosofia, de educação, e analisando, e pensando, e repensando, e visitando a realidade. Com o professor Davis, que trabalha gêneros, sexualidades nas práticas educativas, com a filosofia da diferença, com os estudos queer, com a luta nas escolas, com os coletivos, ocupações secundaristas. E trabalhou com os alunos desenvolvendo pesquisas com o seguinte direcionamento, o professor Davis Alvim. Com a Camila Pim, o papel do reconhecimento ante a violência de gênero. Com o Bruno, gênero e sexualidade, textos de apoio para o ensino médio. Com a Solinéia, impactos da medida socioeducativa aplicada a jovens com mais de 18 anos. Com o Antelmo, ocupações secundaristas, processos de ensino e aprendizagem nos espaços de ação direta. Com a Lícia, o corpo como potência educativa, experimentações artísticas com a comunidade do território do bem, em Vitória, Espírito Santo. Com a Juliana, de Uatu ao mar, navegando nas memórias da vila de regência, nos anos iniciais da educação básica. E com a Amanda, contribuições do levante popular da juventude para o debate de gênero e o enfrentamento à violência contra a mulher nas escolas. Com Isadora, ali, Padilha, secundaristas em práticas educativas feministas. Então, se você ainda pensava, como que acontece essa inserção das ciências humanas na realidade, como formar professores por intermédio das práticas educativas, estes são os apontamentos que a gente vai colocando na nossa linha dentro do mestrado. A perspectiva de tornar emancipatório, de se tornar libertário, os espaços pelo reconhecimento, por um olhar atento, pela luta contra as discriminações, pela potencialização dos direitos humanos, pela potência nos espaços públicos, pela compreensão dos espaços de luta, pela identificação, de fato, do que acontece no cotidiano escolar. com a professora Eliana Mara Kuster, que trabalha com arquitetura, trazendo a questão dos espaços, pensando também a cidade. Ela tem como alunas, a Luana, que tem pensado como tornar a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, ou seja, o espaço de atuação dos deputados estaduais como um espaço de reconhecimento e, de fato, de potência educativa. Com a Thaís Vedendo, os pressupostos freirianos na educação e da educação infantil, pensando o diálogo de Freire com o ensino infantil. E com a Alexandra Loss, o reconhecimento dos espaços físicos e culturais capixabas por meio da literatura infanto-juvenil. Então, a professora Eliana traz isso dos espaços, da sabedoria proveniente desses espaços, das comunidades, e sempre numa pegada também de leitura, por intermédio da junção entre a perspectiva freiriana e a perspectiva das arquiteturas e dos espaços. Com o professor Eliezer Zem, ele traz uma busca de leitura das ciências humanas ou das humanidades por intermédio da educação do campo e da EPT, da Educação Profissional e Tecnológica, sempre voltados para a formação humana. Ou seja, aquilo que as condições de trabalho possibilitam e permitem essa formação humanística, essa humanização dentro de uma compreensão educativa omnilateral, ou seja, de uma educação integral. Zem também é da área de filosofia, com mestrado e doutorado em educação, e seus alunos trabalham os temas. A formação do professor do programa Escola Vivo, Prescrito e Vivido, aquilo que estava nos documentos, e a realidade desta formação, e com Juliana Novaes, também ele orientou, junto com o professor Davis, do Atu ao Mar, navegando na memória coletiva da Vila de Regências, nos anos iniciais da educação básica. Professora Kátia Gonçalves Castor, tenta trazer esse processo de humanização, essa perspectiva das práticas educativas dentro da educação ambiental, então é uma das perspectivas de trabalho da professora Kátia, e outra perspectiva, junto com o professor Zem, as questões de gênero e sexualidade dentro das práticas educativas. Os alunos da professora Kátia, o Jesus, não tem o preconceito, mas propostas pedagógicas para debates sobre gênero e sexualidade no espaço escolar, com Ediluce, educação ambiental e acessibilidade, com Patrícia Costa Fabres, educação ambiental e práticas sustentáveis, com Marcela Fraga, entrelaçando os fios de educação ambiental, saúde mental, e trabalho em educação pelas redes de conversação, com Flávia Trancoso de Jesus, o ensino de humanidades no diálogo com educação ambiental, narrativas produzidas no encontro com o córrego doutor Robson, e com Ana Paula Novaes, a D, Desconstrução da Linguagem, estratégias para o trabalho com literatura, com leitura, perdão, nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, sempre uma pegada ou voltada para a área do gênero ou para a educação ambiental. Professor Leonardo Bis dos Santos, desenvolvimento de base comunitária, reflexões, mobilizações e ações com base na intervenção social dialógica. Professor Leonardo é um entusiasta dos novos modelos econômicos, da possibilidade de que os espaços sociais em vulnerabilidade se arranjam e se estruturam a partir de perspectivas potentes contra o capitalismo pungente. É um professor da área de ciências sociais, uma pegada mesmo para a leitura sociológica das políticas sociais, das políticas públicas e dos direitos humanos. e os alunos do professor Leonardo Bis dos Santos. Mônica Aparecida de Araújo, trabalhando o ensino em direitos sociais a partir do gênero discursivo, charge, com a possibilidade de prática educativa emancipatória no ensino fundamental 2. Com Bruna, próximos do manguezal, uma análise do potencial educativo nas unidades de conservação de manguezal de Cariacica. Com Vanessa, Hortas da Fonte Grande e Piedade, uma experiência de gestão coletiva como ferramenta de empoderamento social. Com Ariane, Memorar é Resistir, Museu Comunitário de Jesus de Nazaré. Com Daniela Madeira, a prática da leitura do sistema prisional capixaba como instrumento de reintegração social do sujeito em privação de liberdade. Com Vanusa, Espaços com Potencial Educativo em Nova Almeida, Possibilidade de Novas Aprendizagens para Alunos Dia da Educação de Jovens e Adultos na Perspectiva da Pedagogia Histórico-Crítica. Com Lilian, da Latência e Visibilidade, Práticas Educativas de Prevenção ao Suicídio. Com Gabriel, Grêmio Estudantil, Caminhos para Emancipação. Então, esses são os trabalhos do mestrado do professor Leonardo Bis dos Santos. Também da linha de práticas educativas, professora Mari Luza Deorce, trabalhando a questão da pegada da educação ambiental. Ela tem graduação em geografia e tem feito, aliado, aliou o seu mestrado, seu doutorado, às questões do ensino de geografia, a compreensão dos espaços e a perspectiva da educação ambiental. Com Mariana Seolin, Metodologias Ativas no Ensino de Geografia, trabalhando a autonomia por meio de roteiro de aprendizagem no Google Classroom. Com Janice, A Cor da Violência, Práticas Pedagógicas no Enfrentamento a Diferentes Formas de Violência contra Mulheres. Com Hélio, As Experiências Socioambientais que Acontecem nas Inter-Relações entre os Sujeitos e as Paisagens, um estudo de caso escolar neste início do século XXI. Com Ludovico, Joga Bonito, que eu quero aprender, com Contribuições da Capoeira Angola para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira no Ensino Fundamental. E com Hudson, Semear e Colher Cidadania, Ensino de Filosofia por Meio de Temas Socioscientíficos, Movimentos Sociais e Educação. A professora Mariluza também trabalha com a questão do ensino e a cultura afro-brasileira. Professor Nelson Martinelli Filho, também da área de Literatura e Linguagem, dentro da perspectiva das práticas educativas, com a formação toda voltada para a área de Letras. E seus alunos, Elaine, A Memória como Estratégia para a Análise das Percepções das Transformações do Espaço, uma proposta de estudo em Ibatiba. e com Milena, Um Olhar da Psicologia e Histórico-Cultural sobre a Formação Humana, nos casos de fracasso escolar do Ensino Fundamental II, Intervenção Literária. E, gente, eu coloco esses trabalhos, mas não são todos os trabalhos e todos os alunos do mestrado de ensino de humanidade, das práticas educativas. Alguns ainda faltaram, temos as novas turmas ainda, mas eu queria mesmo apresentar o que nós vemos construindo dentro da linha de prática educativa, já nestes, nos últimos seis anos. E, o fim, eu, professor de Emerson Saqueto, trabalhando também, vocês percebam que a gente às vezes se propõe a algo na linha e a gente acaba trabalhando com uma série de outros trabalhos, trazendo o conhecimento, o desejo, as perspectivas dos nossos alunos do mestrado para dentro da pesquisa. Então, as pesquisas sempre têm um engajamento muito profundo, então, a gente se permite pensar outros espaços, mas a minha ideia ou a minha perspectiva sempre foi trabalhar o entrelaçamento, a diversidade, a pluralidade de leituras da filosofia, da psicanálise, da educação, como que a psicologia se permite leituras a partir dos fenômenos de representação social e dos aparelhos de Estado. A minha formação é em filosofia, psicologia e direito, meu mestrado é em história e meu doutorado é em psicologia. E aí, com os meus alunos, a gente tem trabalhado com o Altieri, Ensino de Humanidades e Justiça, o Marcelo Vereno, Tecnologias de Informação e Comunicação Aplicadas à Educação com a Perspectiva Libertadora, com o Sara, Pedagogia Feminista de Bell Hooks, com o Sálio, a Emigração em Diálogo com o Ensino de História, as Potencialidades da Vila de Araguaia, para Mediar as Discussões sobre Memória, Cultura e Identidade, com o João Felipe, a gente trabalhou o ensino do religioso, a laicidade, princípios de uma educação da liberdade religiosa e não apenas da tolerância religiosa, com o Cristiane, o Sítio Histórico da Prainha de Vila Velha, um debate sobre a formação de professores, memória e identidade social, com a Eliane Pimentel, o Ensino de História nos Anos Iniciais, as Contribuições da Filosofia para Crianças numa Perspectiva Dialógica, e com o Emanuel, a Luta da População Negra em Queimado, Perspectivas Libertárias para o Ensino das Relações Étnico-Raciais. Nessa pegada, eu vou apresentar alguns dos trabalhos ou dos produtos educacionais que foram criados na linha de práticas educacionais comigo. Comigo. Aí, só um momentinho. Comigo. Esse é o material educativo que o Sálio e eu desenvolvemos durante a sua pesquisa de mestrado. Araguaia, potencialidades históricas e educacionais nas montanhas capixabas. Nós queríamos fazer conhecida a vila de Araguaia aqui no Espírito Santo, entendendo o potencial educativo desta vila. Então, aqui para vocês, a vila de Araguaia. a ideia era pensar os processos de migração de colonos italianos para a região das montanhas no Espírito Santo, entendendo como a história e como eles contavam essa história, os habitantes da vila de Araguaia, era importante para a formação da sua cultura e, para além da sua cultura, como essa memória permitia a formação de uma identidade que não era muito bem capixaba, nem muito bem brasileira, nem muito bem italiana, mas era, então, uma identidade própria da vila de Araguaia, em Marechal Floriano, e numa perspectiva de formação de uma identidade própria que era do migrante italiano nas montanhas capixabas. Seria diferente de um migrante que descendo ali um pouco mais, descendo as montanhas, teria uma outra perspectiva. Então, o produto educacional se apresentou dessa maneira. Nós queríamos apresentar a vila de Araguaia e os espaços museológicos da vila, porque Araguaia se constituía tendo no centro da vila quatro espaços muito potentes com foco na memória do lugar. Então, você fica pensando, em grandes centros, a gente tem um problema nacional para a conservação, para a manutenção dos museus, dos nossos museus, da nossa memória nacional, você tem uma vila no interior do Espírito Santo com um potencial educativo e uma consciência que compreendia a necessidade de preservar acervos culturais, acervos memoriais, compreendendo a importância da memória neste processo. Então, nós temos em Araguaia a perspectiva de conservação da memória para a manutenção de uma identidade migrante. Não era uma identidade nem do contexto, no contexto mais estrito, nem brasileira, nem italiana, era do migrante de Araguaia. do nono, da nona, que vieram de uma realidade de fome da Europa no final do século XIX e que queria encontrar uma morada neste espaço. Então, a gente passa, então, a apresentar a vila. E os capítulos vão colocando a necessidade de pensar o currículo, de como estes espaços estavam divididos, como, contando um pouco sobre esse acervo, que não é um acervo apenas de uma cultura estanque, mas de uma cultura muito viva, que se fazia viva pelos grupos de cultura, pelo grupo de dança, pelos espaços culturais que recebiam os moradores e estavam ali para jogar bocha, para jogar cacheta, para jogar baralho, e aí as brincadeiras próprias dos migrantes e, obviamente, a comida do migrante. Então, toda essa contação dessa história que permitiu a gente não apenas falar sobre Araguaia, localizar Araguaia, mas valorizar essa identidade cultural de um espaço no Espírito Santo que tem quatro, a gente não pode falar de museus, mas quatro espaços de memória, quatro espaços de cultura e que são importantes e que anunciam a identidade cultural daquele espaço. então a gente começa a mostrar a estação ferroviária, o Centro Cultural Ezequiel Ronque, o Museu do Esporte, a Casa do Nono, que não chega a ser, eu não contei, mas é que é um desses espaços, e o Museu Casa Rosa, também com seu arcevo ali do final do século XIX e início do século XX. Os patrimônios da cidade, os grupos de dança, o coral, e a reflexão que a gente faz de como um professor da área de ciências humanas, usando, utilizando de novas práticas educativas, consegue acessar o seu alunado, acessar a escola e potencializar a ação pedagógica por intermédio do ensino de humanidades e não está ali apenas preso a uma perspectiva europocêntrica ou de espaços de dominação, mas que vê potencialidade no local, na contação da própria história para fazer uma reflexão sobre o mundo em que a gente está. Esse, então, foi um material que foi construído pelo Sálio com a minha orientação. Agora quero fazer memória da minha primeira orientanda do mestrado em ensino de humanidades, a Eliana Mara Pimentel. Eliana e eu trabalhamos a ideia de que se capixaba tinha sotaque, essa representação social, cultural que nós temos no Espírito Santo de que o mineiro tem sotaque, o paulista tem sotaque, o carioca tem sotaque, o baiano tem sotaque e nós aqui seríamos os donatários ou herdeiros de uma fala sem sotaque. e a gente chega na conclusão de que o capixaba também tem sotaque. Mas a perspectiva aqui de encontrar um sotaque para o capixaba era o ensino de história local, de história do Espírito Santo para os mais jovens, para os pequenos do ensino fundamental um, trazendo uma metodologia desenvolvida por Matthew Lipman, a ideia de novelas filosóficas com a perspectiva de história cultural. Então, capixaba tem sotaque? Capixaba tem sim sotaque, e a gente foi desenhando a nossa prosa com a ideia de um menino de Minas Gerais que vem, então, para o Espírito Santo e vai se encontrando com estes espaços capixabas, com a cultura capixaba, e percebendo que o Espírito Santo não se resume à panela de barro ou à moqueca, que não se resume à fábrica de chocolates garotos ou à casaca, mas que o Espírito Santo tem uma história e que estes espaços e estes objetos permitem fazer uma reflexão de quem nós somos e de como se constrói ou se construiu uma cultura Espírito Santense. E a gente quer essa perspectiva de liberar o sujeito capixaba dessa síndrome de cachorro caiu da mudança, essa perspectiva de uma identidade menor frente a uma definição do processo identitário Espírito Santense, frente a uma reflexão sobre a história Espírito Santense. Às vezes, se perde dentro dos espaços escolares diante de outras histórias. A gente estuda ali muitas vezes as civilizações antigas, vamos lá, entre os gregos e os romanos, entre os mesopotâmicos e os egípcios, e nós não temos um momento de formação poderoso, mais específico, ou mais potente frente à história do Espírito Santo. Então, a gente trouxe isso, a ideia de fazer formação de professores dentro da história do Espírito Santo, conhecendo a história do Espírito Santo, se apropriando da história do Espírito Santo, para que nós façamos também uma contação da identidade, uma apropriação da identidade Espírito Santense, da identidade Espírito Santense, da compreensão de uma identidade capixaba, que passa a escutar também o nosso sotaque, que vai do iriria, guarapari, e a maneira como nós, para além da maneira como nós falamos, mas a maneira como nós vivemos, que nós comemos, que nós nos relacionamos socialmente. Então, a história de um menino que vem de Minas Gerais e começa a achar o Espírito Santo diferente e acaba se encontrando com o sotaque do Espírito Santo e mostrando o sotaque para o Espírito Santo, na perspectiva do outro que nos apresenta o nosso espaço, do outro que nos tapeia e nos evidencia quem nós somos. Então, foi nessa perspectiva que a gente se perguntou se capixaba tem sotaque. Então, percebam que a nossa linha ela tem essa essa perspectiva de pensar os espaços, pensar a cidade, pensar a história local, pensar a concepção de cidadania, pensar a questão de as questões que versam sobre o ensino de humanidades e como esse ensino de humanidades permite uma formação integral, uma formação emancipatória, uma formação libertária e, portanto, uma perspectiva de fato integralizante ou integralizadora. aqui eu trago outro trabalho que eu venho desenvolvendo, Pedro e o Poder da Inclusão, tornando o universo científico mais próximo das crianças autistas, também nessa pegada, junto com o Romulo, a gente vem trabalhando, ou trabalhou, no caso, a perspectiva de inclusão científica dos sujeitos autistas, e utilizando uma linguagem muito acessível e a perspectiva dos quadrinhos e esse olhar para a realidade. Aqui, no caso da nossa história, o poder da inclusão, o poder de Pedro, ele sai e começa a fazer reflexões no decorrer da nossa história aqui, dos mangás, dos poder dos saiyajins, do poder dos cavaleiros, dos poderes super-heróis, e a gente faz um reencontro do Pedro, um sujeito autista consigo próprio, em que a maneira de constituição desse sujeito autista é que lhe permitia, então, interagir com o mundo. Então, a gente começa a fazer reflexões sobre a alimentação do autista, sobre as perspectivas de mundo autista, as potencialidades dos sujeitos autistas e as dificuldades desses sujeitos autistas e a relação disso com o universo científico, os medicamentos, o estudo de ciências, então, na compreensão de que o verdadeiro poder de Pedro era o si próprio, era o si mesmo. São as questões autistas que davam a Pedro a sua potência de vida e o seu viver. Ele começa, então, no decorrer do livro, a interagir com este universo da sua própria realidade e ele se vê poderoso. E é o que a gente gostaria mesmo com as nossas práticas educativas, que é pensar a potência dos nossos sujeitos. Então, enquanto a linha de pesquisa é de a linha de pesquisa a linha de pesquisa de formação de professores, pensa a necessidade de formar esse colegiado de professores numa perspectiva humanizadora e formado em temas, consiga, junto às suas práticas pedagógicas, junto ao seu manejo didático, a potência desses colegiados que vão permitir novas práticas de ensino dentro de humanidades, nós, da prática de ensino, fazemos o caminho inverso e nós nos encontramos todos no justo meio. Acaba que a linha de formação de professores desencadeia uma concatenação de ideias que vai desembocar no desenvolvimento de novas práticas educativas, porque o professor ao se formar, ao ser formado, ao formar-se nas comunidades de investigação, nos espaços, fazendo as reflexões teóricas dentro do nosso mestrado, óbvio que essa formação de professores vai produzir novas práticas educativas, do mesmo jeito que quando eu penso novas práticas educativas, quando eu começo a fazer leituras mais pormenorizadas da realidade, tentando fazer processo de intervenção pelos produtos educacionais, eu igualmente estou chegando à necessidade de fazer formação dos professores a partir dessas novas práticas educativas. Então, o mestrado do ensino de humanidades tem se potencializado ao longo destes seis anos, pensando justamente o diálogo entre formar professores e desenvolver novas práticas educativas para o ensino de humanidades dentro da perspectiva, as perspectivas teóricas são muitas, mas dentro da perspectiva de inserção da educação básica, da potencialização da educação básica na realidade espirito-santense e na realidade brasileira. É um prazer, é uma honra gigantesca fazer parte desse time e a gente tem lutado pelo reconhecimento, pela participação desse mestrado dentro da formação continuada de professores no Espírito Santo e conquistado esse espaço de importância dada a necessidade contínua de aumentarmos as nossas vagas de oferta diante do número crescente de professores que têm procurado o mestrado em ensino de humanidade. Eu acho que esse tem sido um dos objetivos do programa de pós-graduação, deste programa de pós-graduação, que é fazer boa formação de professores e pensar novas práticas educativas dentro do nosso cenário nacional. E como nós precisamos disso? Nós vivemos um momento político, econômico, pós-pandêmico de ressignificação constante e de muitas dificuldades. E a gente não tem se fortado à nossa responsabilidade política, à nossa responsabilidade de servidores públicos, à nossa responsabilidade de intelectuais inseridos no contexto de repensar a educação e o ensino de humanidades. A área de ensino de humanidades vem sofrendo ataques constantes, mas é algo que já faz parte, digamos assim, do metiel e da identidade dos professores de humanidades. Sempre na história, vez ou outra, as humanidades ou são só erguidas ou trazidas à tona como analisadores dos fenômenos de crise e, portanto, potencializadas em alguns fenômenos políticos e alguns momentos importantes da história ou são atacadas justamente para produzir ou para manter uma produção de uma massa alienada que não faz reflexão sobre a realidade. Nós estamos aí vivendo novamente um momento muito complicado de muitas lutas, mas forçando, digamos, a porta, tentando empurrar essa porta um pouco mais à frente, no caso, abrir a porta para que a gente consiga, então, vislumbrar emancipação, libertação, potencialização, enfim, perspectivas cada vez mais positivas para a educação básica, seja pensando ela didática, pedagógica, caminho da gestão, enfim, da formação como um todo. nesse sentido, eu termino a minha fala, se alguém tiver algum questionamento, por favor, possa colocar no chat, ser enviada para mim, se não, eu vou me despedir, eu ia pedir aqui a ajuda à nossa host, perguntar se tem algum questionamento, se há alguma indagação sendo apresentada, ou não, tudo certinho, então, é isso, gente, queria, então, agradecer e dizer que o mestrado no ensino de humanidades do IFES, ele está de portas abertas para receber cada uma, cada um dos interessados em fazer parte desse itinerário, dessa aventura de fazer uma formação crítica num ambiente social tão adverso como o que nós vivemos hoje. Grande abraço, foi um prazer, uma honra, e a gente, espero a gente se ver ali no mestrado em ensino de humanidades no IFES Campus Vitória. Grande abraço, tchau, tchau.